Alô! Bom dia! Você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 12 de junho de 2021. Shabbat shalom! Dia dos namorados. Eu já comprei um parzinho de meia pra minha esposa, pra não passar batido, sabem como é que é. Porque se eu não der nada, a coisa complica. Agora espero receber algo bastante valioso em troca. Dia dos namorados. Dia de São Paulo namorar o presidente Jair Bolsonaro. Já começou a motocicleta. Temos aqui algumas imagens. Essa foi publicada por Angel Polo Brasil no Twitter. Tá aqui, ó. Já começou. Parece, parece. É o que tudo indica. A motocicleta reunirá a bagatela de 400 mil motociclistas. É. 400 mil motociclistas para desespero de Renan Calheiros e toda a sua trupe. Ou seu bando. Bem, vai de acordo com o gosto do freguês. Por falar em Renan Calheiros e seu bando, fiquei ontem horrorizado. A CPI desceu por um caminho sem volta, ou melhor, sem fundo. Ontem, dois cientistas ocuparam a mesa deste tribunal de exceção que está virando o circo da CPI. A microbiologista Natália Pasternak e o sanitarista Cláudio Maierowicz. Eu, na minha ingenuidade, pensei que tratasse, que a CPI ontem trataria de um debate técnico-científico sobre o kit Covid, por exemplo, e outras cocitas más envolvendo a pandemia. Mas estava enganado. O que nós vimos ontem estarrecidos foi a ciência, ou melhor, a politicagem de botequim travestida de ciência para condenar Bolsonaro, imputando-lhe a culpa por genocídio. Foi isso que aconteceu. Dois supostos cientistas, sem nenhum contraponto, acusaram Bolsonaro de tudo. Não só Bolsonaro. Colegas desses dois cientistas também foram levados ao paredão da difamação, ou da suspeita, o que dá na mesma. Bem, a senhora Natália Pasternak e o senhor Cláudio Maierowicz, se tivessem poderes de polícia e de juízes, Bolsonaro, ontem, ontem mesmo, seria julgado, condenado e levado ou à forca ou ao paredão. Um ato de desrespeito com todos os pesquisadores clínicos, com todos os cientistas e com todos os médicos que realmente tentam salvar vidas. E foi um desrespeito com um governo que fez de tudo, inclusive encheu estados e municípios de dinheiro para combater o covidão. Mas não importa. Esta CPI é não só um tribunal de exceção. É uma pressão muito perigosa sobre a sociedade. Se a CPI, se esta CPI tivesse um poder real para prender, para trancar em casa, para fechar o país, hoje estaríamos muito, mas muito piores do que os pobres habitantes do Gulag no tempo da União Soviética. Bem, por falar em CPI, esta mesma quebrou o sigilo de gente como a doutora Mayra, a doutora Nisi Yamaguchi e o general Eduardo Pazuello. Porém, nenhum desses é acusado, por exemplo, de desvio de dinheiro, corrupção ou pedofilia. Outros que são acusados, sim, por desvio de dinheiro, corrupção e pedofilia estão garantidos. Esta CPI é, sim, uma proteção, uma blindagem, um muro de proteção a tudo que não presta nesse país. Mas, por outro lado, se a CPI quebrou indevidamente o sigilo de Pazuello, o procurador-geral, ou melhor, o AGU, melhor dizendo, pediu ao STF que isso não seja feito em relação a Pazuello. A Advocacia-Geral da União recorreu ao Supremo Tribunal Federal ontem, sexta-feira, para impedir que a CPI da Covid quebre o sigilo telefônico e telemático do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O argumento? Falta sustentação para isso. Falta o principal motivo para isso. Por que quebrar o sigilo de Pazuello? Qual a fundamentação? É nisso que se apoia a AGU. Não há fundamentação. E outro detalhe, Pazuello não foi convocado a CPI como um suspeito. Ele foi lá como testemunha. E uma testemunha é uma testemunha apenas. Não pode ter o sigilo quebrado sem nenhum fundamento e sem nenhum envolvimento direto num suposto crime, que não existe, evidentemente. Então, isso demonstra mais uma vez que esta CPI, sim, é um bando agindo histericamente para condenar o primeiro que aparecer declarando-se bolsonarista ou simplesmente simpatizante do governo. Caça às bruxas. Bem aos moldes das piores ditaduras e tiranias do planeta. E nós, bem, nós estamos aí fazendo motocicletas, o que é muito bom, claro. Mas é preciso um pouco mais, porque a nossa paciência está chegando ao fim, meus amigos. Muito bem, uma notícia interessante, esta vinda lá dos Estados Unidos. O procurador-geral está ameaçando estados cujos governadores são republicanos por estarem mexendo ou tentando auditar os votos fraudulentos das últimas eleições majoritárias. Sim, isso quer dizer o seguinte, os democratas, mas especialmente o presidente Biden, acusou o golpe. Ele está temendo o que pode acontecer dessas auditorias que estão pipocando em praticamente todo o país. Bem, o argumento do procurador-geral da República é que esses estados que querem auditoria constrangerão eleitores ao pedir a confirmação, com foto, ou melhor, pedirem documentos aos eleitores referentes aos votos dados. O governo Biden não admite esta interferência antidemocrática na liberdade do eleitor. O governo Biden chegou a argumentar, através do procurador, que isto é uma forma de racismo, porque constrangerá os eleitores negros a mostrarem seus documentos. E também argumentou que pedir documento é uma forma de jogar contra o processo eleitoral, porque irá desmotivar futuros eleitores em futuras eleições. Como assim apresentar documento? Isso é uma agressão à minha pessoa, dirão os eleitores do futuro, segundo o governo Biden. Sabem o que é isso? É desespero. Acontece que, nesse caso, o tiro do procurador-geral saiu pela culatra. Deu mais motivação a governadores republicanos a abrirem, sim, investigação sobre os votos fraudulentos. Abrirem auditoria. A coisa está esquentando. Claro, eu sei que tem muito brasileiro que sabe tudo. Aliás, o brasileiro sabe de tudo o tempo todo. Muito brasileiro aqui nesse canal dizendo Isso não vai dar nada. Deixa, não se loda. Pois é, a gente não sabe. Eu não tenho bola de cristal. Eu não sou tão brasileiro assim. Então, estou aguardando, porque as coisas estão esquentando. É, ainda que lentamente as coisas estão esquentando. As eleições nos Estados Unidos, meu amigo, ainda não acabaram. Muito bem, acho que por enquanto é isso. Ah, não. Temos também uma outra notinha. O procurador-geral da República, não lá dos Estados Unidos, aqui do Brasil, o senhor Augusto Aras enviou ontem, antes de ontem, quinta-feira, uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal. O texto da manifestação de Aras diz que o procurador-geral entende que o Supremo não pode obrigar o presidente da República, Jair Bolsonaro, a usar máscara em meio à pandemia. Bem, esse foi um dos argumentos da microbiologista Natália Pasternak para acusar Bolsonaro de genocídio. Ele não usa máscara. Pois é, será que essa gente já ouviu falar do doutor Anthony Fauci? Não. Claro que ouviram, evidente. Mas como nós vivemos num país da hipocrisia, parece que essas notícias, lá vindas dos Estados Unidos, nos chegam aqui através de navio ou lombo de burro. Porque ainda não entenderam que a máscara, segundo o doutor Fauci, o ídolo deles mesmos, da esquerda, serve apenas para quem está contaminado. E não serve muito, não. Serve um pouquinho. Mas e daí, né? Estamos no Brasil, o país da hipocrisia. Por falar em hipocrisia, mais uma notinha sobre o tema. Essa aqui é bastante interessante. Eu vi agora no Twitter, a atriz Fernanda Torres foi a um posto de saúde vacinar-se contra o Covid, mas saiu sem ser vacinada. Por quê? Porque queria a vacina da Pfizer e não tinha. Tinha outra, a tal da AstraZeneca. Ela não quis. É, o país da hipocrisia. Porque esses esquerdistas dizem que o povo precisa, assim, da vacina. Só que qualquer uma. Pode ser essa aí mesmo. Não tem problema. Agora, nós não. Nós vamos só de roupa de grife. É, pois é. É, essa senhora precisa explicar por que não quis a famosa vacina do Dória, ou da China, não sabe-se lá qual. Porque essa vacina não tem efeito, é isso? Então, por que eles não dizem para o povo que não tem efeito? Que é só para capitalizar politicamente o negócio, ou quem sabe, coisa até bem pior. Por que não dizem? Porque são hipócritas. Até depois. Vamos ao namoro de São Paulo com Bolsonaro. Vamos ver a motocicleta. Lá vem o presidente. Lá vem o presidente. Aí o guardião fica mandando ele. Aí o cara não sabe o que é que faz. Quem está ali dentro? Quem está fazendo imagem é só o presidente. Pois é, porra. Mano, olha essa imagem. Olha essa imagem. Olha essa imagem. Olha essa imagem, gente. Presidente descendo. Olha essa ponte. Agora nós vamos tomar a marginal, hein? Caraca, que imagem linda. Olha isso. Olha isso. Ele bateu, chutou e agou. Olha o negócio, gente. Gigante. Gigante, gigante. Olha a ponte. E o presidente vem na frente ali. Olha a ponte. Olha a ponte. Olha o entorno dessa ponte. Não para de descer moto. Será que o Guinness está preparado? O Guinness Booker. Olha isso. A marginal nesse momento começa a ser tomada aqui.